Pessoal, olha o que nós faremos hoje. Frango xadrez. Será que vale a pena assistir esse vídeo? Eu acho que vale, hein? Bem, pessoal, para a nossa receita de frango xadrez, vamos precisar de um peito de frango. Eu deixei ele inteiro aí para mostrar para vocês mais ou menos como é que eu corto ele. Vamos precisar de cebola cortada em quadrados, mais ou menos, tá? Aqui deu uma cebola média. Aqui, mais ou menos, de duas a três colheres de pimentão também cortado em quadrados. A mesma quantidade de pimentão amarelo e a mesma quantidade de pimentão vermelho. Temos também uma colher de chá de gengibre ralado. Vamos precisar também de duas colheres de sopa de amendoim e uma colher de sopa de gergelim. Esse eu vou torrar uma colher de sopa de amido de milho, água, molho shoyu e óleo de gergelim escuro, torrado no caso. Bem, não sei se vai dar para ver bem, né? Eu lavei esse peito de frango. Estou usando uma tábua de corte específica para frango, tá? E já lavei, tentei secar um pouquinho e vou mostrar para vocês como é que faz. Porque tem muita gente que não sabe tirar o filé do frango com osso. Esse frango eu comprei na feira, ele está super fresco. Frango não, esse peito de frango, né? Está vendo essas pelinhas aqui? A gente corta. Aqui também. Vamos tirar esse centro aqui. Aqui. Aqui bem no meio dele, eu passo a faca, né? Vai ter um osso. Aí você vai seguindo aqui, ó. Aí vai puxando, tentando botar a faca o mais perto do osso que você puder. Vai puxando para cá e vai passando a faca. Se ela estiver molada, vai ser muito bom. Ó, aqui eu já tirei o peito de frango todinho. Agora eu vou limpar essa parte aqui, né? Com a faca. O peito de frango tem essa parte aqui que eles chamam de filézinho do frango, está vendo? Aí eu vou cortar ele aqui. E já está pronto o nosso peito de frango. Ó. O outro lado é a mesma coisa. Então, você vai passar aqui, tem um osso. Você vai encostar a faca bem aqui próximo a esse osso. E vai deslizar a faca por todos eles. É muito fácil, gente. É muito fácil mesmo. Aqui nesse pedaço tem aquele joguinho, né? Que antigamente tinha, que a gente puxa. Com o osso da sorte. É só você afastar. E já tirei o segundo lado do peito. Essa carcaça aqui, depois de limpar essas partezinhas, eu vou lavar e vou guardar em sacos plásticos, que eu utilizo isso aqui para fazer caldos, tá? Em vez de você fazer, usar aqueles caldos de frango industrializados, você mesmo pode fazer o seu caldo de frango com essas carcaças que tem carne aí. Mas isso fica para o seu caldo de frango. Bem, a ideia é você cortar cubos, né? Essa parte aqui não vai ser um cubo, porque é a pontinha do frango. Então você vai cortar todo o peito de frango mais ou menos assim. Tá? Eu vou cortar só mais esse. Aqui dá para três cubos. Tentem cortar de formas bem parecidas, tá? Para que o cozimento dele aconteça por igual. Depois que eu terminar de cortar, eu vou passar numa água com limão. Vou escorrer e nós vamos para a receita. Bem, gente, já deixei tudo aqui arrumadinho. Já botei a panela no fogo. E vou aproveitar para iniciar, já torrar o amendoim e o gergelim. Porque isso vai entrar no final da receita. É super rápido. Aí a gente já torna essa panela. Essa panela é conhecida como oque. Olha como é que ela é. Mas também podem fazer em qualquer outro tipo de panela, tá? Esse tipo de panela é bom para saltear. Bem, eu vou torrar isso aqui. Logo, logo eu volto. Bem, já torrou. Já soltou todo aquele aroma maravilhoso. Agora eu vou reservar isso aqui. Vamos começar agora com esse óleo de gergelim torrado, tá? Quem não tiver pode usar azeite ou óleos normal. Mas eu aconselho a usar algum tipo de gergelim. Se você não tiver o óleo de gergelim, você coloca gergelim. Aqui eu vou botar a nossa colher de chá de gengibre. Já começa a subir aquele cheirinho. E aqui eu vou botar o frango, tá? Já cortei, já lavei. Ele está totalmente sem sal. Esse prato é de origem chinesa, tá? É uma delícia, fica pronto super rápido. Vou lavar as mãos. A gente não pode ficar mais gerando o frango. E mexer com outras coisas. Para evitar a contaminação cruzada, tá? Vou deixar esse frango aqui pegando uma cor. Vou jogar... Ah, aqui eu botei 100 ml de choulo. Aí eu vou dizendo para vocês depois quanto eu utilizei, tá? Vou deixar ele cozinhar e já volto. Bem, o que que eu fiz? Eu peguei um pouco da água do cozimento do frango e eu vou ter que diluir esse amido de milho. Aqui eu deixei um pouco de água, já secou. Agora eu vou vir com a cebola. E os pimentões. Lembrando que eles, os chineses, os japoneses, eles mantêm a crocância dos vegetais. Então, isso é muito importante, tá? Esse prato fica pronto em muito pouco tempo. E é o tempo só do frango cozinhando. Eu acho que não tem nem razão de eu interromper o vídeo. Olha que coisa mais linda, gente. É muito saboroso. Lembrando também para vocês manterem um... Tentar manter um padrão de corte, né? Tanto para o cozimento, como também para o visual da comida no prato. E eu agora vou pegar... Aqui tem uma colher de sopa. Eu vou usar duas colheres de chá de amido de milho. Eu acho que é o suficiente. Eu vou despejar. Isso vai fazer com que o caldo fique mais cremoso, mais bonito. Gente, isso é muito legal. O perfume... Chega da água na boca. E por falar em água, eu vou botar um pouquinho de água. Esse prato é servido normalmente com arroz branco. Porque ele já é bem colorido, bem bonito. Vem, gente. Tá pronto. Pronto. Deixa eu só ver o sal. Vou botar um pouquinho, só mais de água. Porque ficou um pouco puxado o sal. Mas nada que... Que vai estragar o prato. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu usei 80 ml de shoyu. De repente, na receita, na descrição, eu vou colocar 60. Lembrando que o frango não foi temperado, tá? Pra finalizar agora, nós colocamos o gergelim e o amendoim. Vou deixar só um pouquinho pra botar como decoração no prato. Vou desligar o fogo. Tá pronto essa delícia maravilhosa. Já, já eu volto com a finalização do vídeo, gente. Pessoal, olha que lindo. Maravilhoso. Eu peguei também um pouco do molho pra mostrar mais ou menos a consistência dele, olha. Bem cremoso. Agora, eu vou passar um pouquinho pra esse prato. Só pra provar. Vou botar um pouquinho de cara. Opa! Opa! Só pra provar, tá? Gente, pensa num frango macio. Ele deve ter demorado aí em torno de 7 a 10 minutos pra cozinhar. Os legumes, no caso, o pimentão, a cebola, eles estão bem al dente. Tá bom de sal. Tá bom de tudo. A crocância do gergelim e do amendoim também fica fabuloso. É um prato que eu gastei na realização do vídeo e na execução da receita não foi nem 10 minutos. Vale muito a pena, gente. Vale demais. Esse prato mega rápido, de uma culinária chinesa. E se você for num restaurante pra comer esse frango xadrez, te garanto que você não vai pagar barato. Bem, pessoal, mais um vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam do joinha. Se não forem inscritos no canal, se inscrevam e ativem o sininho pra receber notificações de novas receitas. Espero que vocês façam essa receita e que me falem pra gente bater um papo, trocar umas ideias. Um beijo, muito obrigada por mais uma vez terem paciência de assistir o vídeo, gente. Obrigada. Fiquem com Deus.